Está na hora de ter o seu AP, a Fit Casa realiza esse sonho pra você A Fit Casa é mais tranquilidade, pode com lazer, conforto e qualidade Com Fit Casa você pode, é mobilidade, é morar perto de tudo de verdade Com Fit Casa você pode, cabe no seu bolso e tem de tudo, tem vida e liberdade Com Fit Casa você pode, é mobilidade, é morar perto de tudo de verdade Com Fit Casa você pode, cabe no seu bolso e tem de tudo, tem vida e liberdade